Quando a gente fala dos tapetes, né, feitos com agulha mágica, a gente pensa assim, nossa, dá pra fazer tapete. Gente, dá pra fazer muito mais do que isso. Olha só, ela falou, Rita, a Tânia Silva falou, eu achei esse carretel, olha só, achei esse carretel e fiz aí esse puffzinho, tá de cabeça pra baixo? Vamos virar ele do lado certo aí, ó. Olha só, é que ele tá revestido de plástico, vou tentar tirar o brilho, aí ficou melhor. Mas olha só, além dos ossinhos que ela fez e aplicou tudo com agulha mágica, eu vou colocar aqui onde ele estava, pra vocês verem de pertinho, tem um tapete de joaninha lindo aqui também, pra você ficar com vontade de começar a trabalhar com agulha mágica. E isso é muito fácil, porque a hora que você vê a peça de hoje, até nós já mostramos algumas vezes a imagem, você vai ver esse tapete florido, você vai falar, olha só, que coisa mais linda, é isso mesmo. Então, tá aí o tapete floral, é a técnica de hoje com a Tânia Silva e eu vou ganhar um beijo dela. Outro beijo, né, Tânia? Gostoso ter você aqui, menina. Prazer é meu. Vamos pra nossa técnica, vamos contagiar todo mundo a fazer? Com certeza. Esse tapete eu fiz um tecido de 80 por 60, que é o padrão, né, que a gente sempre vende no vitrine, já vem riscado, aqui eu já adiantei uma parte. Aí lembrando, gente, do protetor, tá? Não posso esquecer, sempre que eu venho eu gosto de mostrar, por quê? Que nem eu tô com uma blusa delicada, se eu colocar o bastidor, acaba furando. Então o protetor, além de ele proteger o abdômen, ele também protege você de estragar a sua blusa. E isso tem no vitrine também, que nós desenvolvemos, né, pras pessoas que fazem, que falavam, ah, a única coisa que eu não gosto é que puxa o fio. Então evita... Resolveu, resolveu o problema. Então aqui, ó, eu vou colocar já numa parte que eu já dei uma adiantadinha, vou esticar os quatro lados, você apoia no próprio protetor e aí eu coloco os pininhos no tecido, ó, vou esticando, estiquei de um lado, viro o lado contrário e mesmo o lado que já está bordado, eu estico no bastidor também, que às vezes as pessoas têm essa dúvida. Ai, Tânia, mas aí eu tenho medo de estragar, não tem, né, não tem problema, é só tomar cuidado que você consegue esticar mesmo o lado que está bordado. Sempre você tensiona os lados opostos. Isso mesmo, é mais fácil pra esticar. E esse é o único bastidor que dá pra fazer? Esse é o único. Então, isso é uma dúvida que a gente tá, ó, 19 anos no mercado, mas as pessoas entram em contato comigo direto. O redondo não funciona, né, então muitas pessoas não conseguem desenvolver uma qualidade no trabalho, um deles é o bastidor, porque o redondo, ele é de encaixar. E a agulha mágica, ele é uma tapeçaria, ela fica grossa, né, se você pegar, você sente que é grosso, então não tem como o redondo segurar conforme vai crescendo a peça. Então isso, às vezes as pessoas falam, ah, mas não ficou, ficou tudo... Porque às vezes a pessoa coloca, fica mole e ela tenta bordar assim mesmo, aí começa a soltar os pontos, aí a qualidade, né, não fica uma qualidade pra que a pessoa, tanto pra ela usar, como pra ela vender, que muitas vezes as pessoas fazem pra vender, então o quadrado é o ideal. Independente do tamanho, o meu é 25 por 25, Rita, eu trabalho em qualquer tamanho, porque eu vou mudando, né, então não tem nem... Como você falou, mesmo a parte já bordada, você consegue tensionar pra continuar o bordado com a agulha mágica. Então eu trabalho com esse bastidor, qualquer tamanho de peça. Aqui essa peça que eu fiz desse floral, eu fiz tanto a almofada, eu fiz a colcha também, eu não trouxe, mas eu fiz a colcha. Eu fiz um jogo de quarto, né, eu fiz o tapete, a colcha, eu fiz a aplicação e as almofadas. É, eu usei nesse tapete o ponto baixo e o médio. As flores, eu fiz tudo no ponto baixo, pra ficar mais delicado. E o vermelho eu fiz no médio, né, que as pessoas perguntam. Então aqui a gente já tá no médio, né, que a agulha ela vem baixo, médio e alto. Então eu vou usar no baixo. Lembrando, gente, que a nossa agulha, nós garantimos a qualidade dela, ela se encontra no vitrine, porque as pessoas às vezes compram de outras pessoas e depois entram em contato com a gente, então eu garanto a qualidade, porque a qualidade, Rita, ela influencia, né, no resultado final. Então isso é importante, às vezes pra pessoa trabalhar, ela tem que ter uma qualidade e nós garantimos a qualidade da nossa agulha. Você mostrou os três furos do ponto baixo, médio e alto, e você até trouxe aqui pra ilustrar os três tamanhos, né? É verdade. Até é bom mostrar antes de eu começar. Então eu fiz, ó, as flores, eu fiz tudo nessa cor do amarelo, tudo no ponto baixo. E o vermelho eu fiz no médio, mas eu posso usar o alto. Tem um tapete atrás que é o do unicórnio, eu fiz ele nos três pontos, o Rita, eu fiz ele no, a crina do cavalo, né, dele tá no alto, eu fiz o marronzinho embaixo no médio e o coqueiro, o restante, tudo no baixo. Então isso é legal, dá um alto relevo, valoriza a sua peça. Dá perspectiva, né, da pessoa que tá mais longe. Dá uma profundidade no trabalho. Eu gosto, eu gosto muito de trabalhar, assim, quando é tapete, coisas com paisagens, fazendo os três pontos. Mas é opção, quando é aplicação, eu gosto de trabalhar muito no baixo, que eu acho que fica, você vê as peças que eu fiz na almofada, até mesmo da flor, eu fiz no baixo, dá uma delicadeza você trabalhar quando é aplicação. Até em roupa também. Aqui, ó, então nós vamos começar. Eu vou colocar a lã, a agulha, para cima, de baixo para cima, de cima para baixo. É um U ao contrário que eu coloco na agulha, ó. Vou introduzir totalmente dentro da agulha, deixo um espaço, não preciso deixar muito. E aqui eu posso, é lógico, gente, que em casa eu faço no protetor, tá? Que é muito mais fácil sentado. Aqui, como o balcão é alto, eu vou mostrar em cima da mesa para mostrar melhor para vocês. Então aqui, ó, então como que eu vou fazer? O meu punho, estando apoiado, eu vou colocar o punho firme. Punho firme, agulha reta, esse anel tem que introduzir até o final. Isso é importante. Se eu não introduzir até o final, o que vai acontecer? Vai dar defeito embaixo, porque a agulha mágica a gente trabalha do avesso. Esse lado que eu estou bordando é o avesso da peça e o direito fica embaixo. Então, um dos motivos do ponto ficar falhado é esse, eu não introduzi até o anel. E também não posso prender a lã. A lã tem que cuidar, ela tem que estar sempre solta, porque se ela prender um pouquinho, ela vai dar defeito. E aqui, ó, quanto menos eu levantar a ponta da agulha, melhor fica. O segredo é arrastar a ponta da agulha e não levantar. Praticamente, eu não levanto, ó, eu arrasto. Sempre vou posicionando o bastidor conforme a minha necessidade, porque a abertura da agulha sempre tem que estar para frente, no sentido que eu estou bordando. E é um trabalho muito prático, muito rápido. Uma criança a partir de sete, oito anos consegue desenvolver a técnica, trabalha a coordenação motora também. Eu gosto muito de falar isso, porque às vezes a pessoa, até na terceira idade, que a gente vai perdendo mesmo a coordenação conforme a idade, ela ajuda muito. Deixa eu te ajudar aqui. Sabe que essa parte eu gosto. É, então, eu tenho que... Então, e o bom, você vê, ó, é o... as sobrinhas de lã, eu aproveito tudo. Essas peças menores que eu faço, é tudo sobras de lã, que tudo se aproveita na agulha mágica. Cheguei aqui, gente, ó, eu já tinha adiantado, então eu vou fazer o quê? Como que eu vou fazer o arremate? Muito prático. Vou levantar um pouquinho, cortei. Aquela pontinha inicial, corto também. E aqui eu já vou fazer o miolinho da folha, ó, da flor. E aqui eu já posso começar depois, fazer o quê? O preenchimento. Ó, se for necessário, né, você muda a posição do bastidor, sempre que necessário. Punho firme, agulha reta. Se você tiver o material correto, eu gosto de falar isso, porque o tecido influencia, o bastidor influencia, a agulha influencia. Tendo o material correto, as videoaulas, né, que a gente proporciona aí, com qualidade. Eu sempre procuro colocar todas as dúvidas que as pessoas entram em contato comigo. Então, isso pra quê? Pra que a pessoa tenha com qualidade, né, Rita? Uma aula completa. Então, nós vamos fazer o seguinte, enquanto ela termina de fazer o miolo aqui, é, dessa flor, né, então nós vamos dar uma oportunidade pra você super legal. Afinal de contas, nós estamos na Black Week da vitrine do artesanato. O melhor Black Week do artesanato é aqui na vitrine do artesanato. E o que você vai ter de oportunidade? Gente, olha só esse kit com Tânia Silva ensinando você a fazer três peças nesse curso, a menininha, a vaquinha e esse tapete floral que você viu ela fazendo, está aqui também no DVD, inclusive, é a capa da apostila, né? Você tá vendo aí o tapete que está no estúdio, mas na apostila também tem a receita, as fotos, o passo a passo, das três peças do DVD. Mas a capa, deixa eu tirar esse brilho daqui, é melhor, né? Mas a capa da apostila, tá aí, olha, o tapete floral. E você recebe o material nesse kit, você recebe o material pra fazer aí esse tapete floral. Olha só, vem o risco, tá certo? O risco está aqui, olha, já vem riscadinho, é só você seguir o desenho, sem segredos. Vem as lãs, lãs de qualidade, coloridas, vibrantes, como tem que ser aí as flores e a primavera. E ainda vem os exclusivos produtos que acompanham a agulha mágica, que é o bastidor, que é o bastidor próprio pra agulha mágica, a agulha mágica original, que tem o desenhinho do coração, bem aqui no meinho. Se tem o desenhinho do coração, tem qualidade e tem a garantia da agulha mágica, tá ok? E essa aqui é a exclusividade da vitrine do artesanato. Então você tem que ligar mesmo no 0800-26555 ou vitrine do artesanato.com.br, porque o kit nunca fica incompleto. A resina antiderrapante, agora com nova fórmula, mais duradoura, você pode até lavar na máquina e sem segredos nenhum, tá aqui, olha. Tudo isso, gente, tudo isso, curso, apostila, o tapete, os fios, o bastidor, a agulha, a resina, tudo por um preço muito legal. Se você ligar agora no 0800-26555 ou entrar no shopping virtual vitrine do artesanato.com.br, você vai pagar, bom, você ia pagar, né? Seis vezes de R$29,90. Ia. Por que ia? Porque na Black Week você ganha R$50,00 de desconto e vai pagar só seis parcelinhas de R$21,60. Então economize R$50,00 só até o dia 30 de novembro, seis parcelinhas de R$21,60, você leva tudo isso, produz as peças e já começa a ganhar o seu dinheiro, paga o kit e continua com a agulha mágica por muito e muito tempo, ok? 0800-26555 ou vitrine do artesanato.com.br. Porque a agulha vai durar. Com certeza. Vai vender o tapete. A agulha, o bastidor, né? A pessoa vai usar o que? É a resina e a lã, né? E o tecido. Então se ela tiver cuidado com a agulha, é anos, ô Rita? Anos e anos. Muitos anos. A qualidade a gente garante mesmo. Eu só falo pra pessoa cuidar com a agulha de bater no bastidor ou derrubar ela no chão, que ela é igual um alicatinho de unha. Então vamos dar a dica de novo pro pessoal não perder esse produto incrível, porque nós vamos agora pro intervalo e voltamos lá. A agulha mágica tem três pontos. O baixo, o médio e o alto. E com esses três pontos, você consegue fazer não só tapetes, mas peças incríveis, porque a agulha mágica te proporciona isso. Olha esse tapete de unicórnio. Você pode fazer com os restinhos de lã. Apliques. Você pode fazer aí, olha, essa joaninha tá muito charmosa. E você pode fazer quantas peças você quiser. Essa aí foi uma aplicação, né, Tânia? Foi uma aplicação, que é do DVD do Luciano, que ele fez o tapete de quarto de criança. Verdade, o skatista, o robô. O robô. Então aí ele fez a almofada e o tapete. Então é que nem esse kit. A pessoa adquiriu esse kit, vai sobrar. Se a pessoa quiser fazer a almofada, vai sobrar pra ela fazer as flores pra almofada. Então o legal da agulha mágica é isso. Tudo que você faz vai sobrando e essas sobras você reaproveita. Eu não... Nada, vai sobrando um pouquinho. Você pode ver aqui, ó, tem um pouquinho de preté. Eu vou guardando, vou fazendo bolinhas e vou guardando um saquinho. E aí quando eu quero fazer alguma peça pequena, um aplique, alguma coisa, eu utilizo todas essas sobras. Nada é perdido. Nada é perdido. Então por isso que o custo acaba se tornando mais barato, né? Porque aí você vai aproveitando tudo. Então vai diluindo. A pessoa às vezes adquire o kit e depois aquilo vai diluindo. E aí ela vai podendo colocar em cima. Porque aí vai... Que nem você falou, a agulha e o bastidor vai durar muito e muito tempo. É o que ela vai usar é mais o tecido e a resina. Porque as lãs também vai sobrando muito. Eu tenho muita lã em casa, sabe? E assim, e eu já faz muito tempo que a gente... E eu fabrico muito assim, né? Tô sempre produzindo, produzindo. Então assim, lógico, a gente compra, mas eu compro aquelas cores básicas, sabe? Porque sempre vai sobrando. Que nem preto, branco, vermelho, essas cores eu sempre tenho. Aí vai só... Já compro em quantidade. Então, e aquilo vai... Aí você ganha no preço também. E você vai adquirindo peças. Eu vou sempre criando, fazendo a variedade. Porque essa é a oportunidade. Eu acho, Rita, que a agulha mágica hoje, as pessoas estão fazendo pra vender mesmo. Muitas pessoas entram em contato comigo pra saber de preço, pra saber, né? Como que eu vendo, como que eu faço. Então porque ela evoluiu muito, não é só, né? Você decora uma casa, você customiza. Você faz o que você quiser. Vai muito da criatividade. Então foi muito além do que aquilo só tapeçaria, né? Só tapete. Aqui, ó, pra gente finalizar, eu levanto a pontinha, cortei, cortei aquele inicial. Tudo rentinho. Tudo rentinho, não deixo pontinha nenhuma. Aí as pessoas falam, ai, Tânia, mas se eu puxar aqui, solta, solta. Mas aí nós vamos passar a resina depois de finalizado e não vai soltar. Então pode ficar tranquilo. Aqui eu vou fazer um pouquinho do vermelho, só pras pessoas que estão assistindo ter noção de como que é o preenchimento. Porque é muito fácil. Contorna e preenche. Não tem o que fazer. E muda os pontos conforme a necessidade. Ó, pra colocar da mesma forma, de baixo pra cima, de cima pra baixo. Sempre assim. Sempre assim. Um U ao contrário. Vou encaixar bem, isso é importante, tem que encaixar completamente. Deixo aquela pontinha. E aqui eu vou fazer um pedacinho. Eu sempre faço em quadrados, que eu acho mais prático pra quem está começando. Mas eu poderia acompanhar também a pétala, tá? Mas aqui eu vou fazer um pedacinho pra vocês verem que é a mesma coisa. A diferença é que quando eu faço preenchimento, eu vou dando distância entre as carreiras. Esse tá no ponto baixo. Mas mesmo assim, eu vou dar uma distância nas carreiras. E conforme eu aumento o meu tamanho do ponto, eu aumento também o tamanho das carreiras. O ponto é o mesmo. Percebem que eu não estou aumentando o ponto. Tá do mesmo jeito que o contorno de preto. Eu só estou dando uma distância entre as carreiras. E o melhor movimento pro preenchimento do lado do direito é fazer aí esses espirais. Eu acho mais fácil pra quem está começando. Por quê? Porque quem começa... Se a pessoa pega um desenho muito grande, Rita, e ela vai fazendo, ela vai aumentando o tamanho do ponto. Geralmente ela vai aumentando, sabe? Porque ela vai fazendo muito. E fazendo por partes, você arrematando, você controla mais o ponto. Ah, essa é uma dica boa, hein? Então, eu aprendi, inclusive quem fazia mesmo era meu irmão. Eu tinha o hábito de fazer, meu ponto era muito largo, o que meu irmão faz também. E aí ele fazia tudo em quadradinho. Ele falava, faz pra você ver, é muito mais fácil. Você não deixa o ponto muito grande. E aí é verdade, sabe? Eu controlo muito mais o ponto quando eu faço em quadradinhos. Ó, aqui, eu vou... Já fiz, gente, já, ó. Levanto a pontinha. Eu vou mostrar o lado do... É que é tão automático, a gente tem prática. Você acaba fazendo aqui, eu nem olho, né? Porque você já... Mas é bom sempre estar olhando, principalmente quem está começando. Ó, já fiz. Esse é o direito. Já fiz o direito, o pedacinho. E assim eu vou preencher toda a peça. Eu preenchi toda a peça, vou colocar o fundo no ponto médio, né? Que vai ser esse ponto aqui. Vou fazer todo o meu tapete. Fiz todo o meu tapete. Eu vou até mostrar aqui, gente, que já tem até a margem. A gente já fez esse tapete com a margem, ó. A pessoa vai bordar dessa margem para dentro. O que sobrar é o acabamento. O acabamento eu tenho duas opções. Eu posso fazer ele no crochê, se eu preferir. Eu gosto do crochê, que eu acho que valoriza até em questão de custo. Pra você colocar preço, uma peça de crochê eu cobro bem mais do que uma peça sem crochê. São dois artesanáticos, né? São dois artesanatos, né? E você vê que nem esse crochê que eu fiz, eu gastei, acho que foi um... Então, ele acho que foi uns cinco novelos de lã. Então, fiz uma coisa mais elaborada. Então, tudo isso influencia e agrega valores na peça. Mas, às vezes, a pessoa fala, Tânia, eu quero uma coisa prática, igual a Joaninha. E eu não fiz acabamento de crochê. Eu simplesmente recortei. Ficou bonito também. Quando eu faço recortado, ô Rita, eu gosto de dar duas ou três carreiras aqui de outro tom. Eu falo isso porque dá a sensação de finalizar da peça quando é retangular. Quando é em formato de um bichinho, alguma coisa, não é tanto. Mas, quando é retangular, se você faz do mesmo tom, às vezes não dá uma sensação de acabamento. E quando você faz um vinho ou um tom de vermelho diferente, dá um acabamento melhor. Então, eu tenho duas opções. Se eu for fazer o crochê, eu simplesmente vou dobrar. Vou fazer todo o meu crochê, conforme a necessidade e a vontade de cada um. Posso fazer do mesmo tom ou de outro. Fiz o crochê, aí eu passo a resina. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou passar a resina antes de eu recortar. A resina, ela já vem pronta. Ela tá com nova fórmula, como você mesmo já comentou. É de qualidade, gente. Eu garanto que vocês vão passar. Podem lavar na máquina, tudo. Ó, eu vou passar um pouquinho aqui só pra mostrar, né? Porque, geralmente, eu até jogo na peça e espalho. Mas aqui, só pra vocês terem noção. Ó, eu vou passar e vou passar no algodão cru. Por quê? Porque se eu passar essa resina somente no bordado e não no tecido, quando eu for lavar essa peça, provavelmente eu vou estragar ela. Então, eu falo isso porque depois de uma peça toda feita, todo trabalho, gasto, você vai lavar. Não dá pra desperdiçar isso, não. E já aconteceu isso comigo, de eu não passar muito e a peça começar a eu lavar e ela puxava, assim, ó. Aí não tem o que fazer, porque aí você já cortou, já desfiou, não tem, né? Então, é importante, às vezes, eu passo até duas camadas de resina, só nas laterais. Nas bordas, né? Nas bordas, pra garantir que não vai soltar. Tempo de secagem? Olha, eu gosto de deixar de um dia pro outro, Rita. Eu deixo de um dia pro outro, porque daí no toque você vai ver que ela não tá pegando, ela fica sequinha. Sim. Pega uma tesoura, corta a rente e a peça tá pronta. Pode ser lavado na mão ou no delicado da máquina. Pronto, olha aí. Que facilidade, a linda beleza, gente. Um tapete mais lindo que o outro, uma peça mais linda que a outra. Então, não perca tempo. Peça esse kit da Agulha Mágica com Tânia Silva, que traz pra você o DVD, a apostila, os fios. Traz o risco, já, desse tapete floral. E essas cores lindas e maravilhosas, você borda nesse risco do tapete floral. E olha só, que é um risco em algodão cru, é um material especial pra você trabalhar com a Agulha Mágica. Além disso, vem o bastidor, que é o bastidor próprio e especial pra você fazer a Agulha Mágica. E é claro, a estrela desse kit, a Agulha Mágica original, que tem aqui o desenhinho impresso de um coração. A resina antiderrapante, agora com nova fórmula, também faz parte do kit, o que vai conferir qualidade no resultado final. Ou seja, você termina uma peça e entrega aí com qualidade pros seus clientes ou pra você colocar na sua casa. Então, se estamos na Black Week, é momento de você aproveitar as oportunidades. Comece a ligar agora no 0800 200 6555 ou no Shopping Virtual do Artesanato, que é vitrinedoartesanato.com.br. E qual é a novidade da Black Week? Preço, desconto e parcelas. Então, você tem as três coisas juntos. Se você quiser comprar depois que acaba a Black Week, você vai pagar R$ 6,29,90. É o preço normal. Mas na Black Week, você paga R$ 6,21,60. Isso mesmo, você economiza R$ 50,00. Então, você tem um desconto de R$ 50,00. Seis parcelinhas de R$ 21,60, moleza. Você paga rapidinho, faz vários tapetes porque o material é durável. É só você ter bastantes lãs e aí você vai produzir muitas e muitas peças. 0800 200 6555 ou vitrinedoartesanato.com.br. Lembrando que esse kit com Tânia Silva vai até o dia 30 de novembro. R$ 21,60 em seis parcelas de R$ 21,60. Ah, é para aproveitar mesmo, não é, Tânia? Com certeza, é oportunidade. Chegou, né? Não tem desculpa agora. Minha querida, obrigada por estar aqui comigo, pelas ideias, pela oportunidade de começar a trabalhar com a agulha mágica. E nós do Arte Brasil ficamos por aqui e esperamos o próximo Black Week do programa Arte Brasil. Beijo! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto